O governador Tarso Genro esteve nesta terça-feira no município do Rio Grande, localizado na região sul do estado. Tarso anunciou o crédito fiscal presumido de ICMS, gerado pela operação de venda de nafta petroquímica. Instituiu a primeira reunião do Conselho Gaúcho de Aquicultura e Pesca Sustentáveis e visitou a estação elevatória de esgoto do município. Investimento aqui de mais de 30 milhões, nós estamos quase dobrando, não dobrando, mas quase dobrando o tratamento de esgoto da região, numa região de grande sensibilidade ecoambiental, como é o Rio Grande, pelas características que tem, e que vão valorizar investimentos como esse muito a cidade do Rio Grande. Eu me sinto orgulhoso, isso faz parte do nosso programa de governo, nós captamos mais de 4 bilhões do governo federal para investir, e estamos investindo pesadamente. E agora o próximo governo vai ter ainda muitos recursos para continuar investindo em obras dessa natureza. Conforme o secretário de Habitação e Saneamento, Marcel Frison, o investimento de 37 milhões na estrutura de estação elevatória integra a obra de ampliação do sistema sanitário do município. É um grande momento que a gente está consolidando a parte do tratamento de esgoto numa cidade tão importante como o Rio Grande, vamos atender quase 8 mil economias, vamos atender, enfim, uma parcela significativa da cidade. Então, é um grande momento, um grande passo, foi muito importante a presença do governador aqui nesse momento, que nesse trabalho nós fizemos ao longo dos anos, de captar esse recurso, fazer essas obras acontecerem, e agora a gente está colhendo os resultados. E agora a gente está colhendo os resultados.